Estamos aqui colocando a voz no CD de Rogério E acompanha aí como tá sendo a colocação da voz E chegavam na minha glória Não me lembro mais das suas transgressões Te perdoo, filho meu, e agora Quero curar teu coração Caminharei contigo, mudarei a tua história Água viva eu te darei Te revestirei com renovo, força eu quero te dar Maravilhas não faltará Caminharei contigo, mudarei a tua história Água viva eu te darei Te revestirei com renovo, força eu quero te dar Maravilhas não faltará Maravilhas não faltará Não me lembro mais das suas transgressões Te perdoo, filho meu, e agora Quero curar teu coração Caminharei contigo, mudarei a tua história Água viva eu te darei Te revestirei com renovo, força eu quero te dar Maravilhas não faltará Caminharei contigo, mudarei a tua história Água viva eu te darei Te revestirei com renovo, força eu quero te dar Maravilhas não faltará Caminharei contigo, mudarei a tua história Água viva eu te darei Te revestirei com renovo, força eu quero te dar Maravilhas não faltará Sou teu Deus Sou teu Deus Sou teu Deus Sou teu Deus Legal, tudo certo Legal 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 iat Create